Música Cruzado Bela reação no espaço Sou grego E ela cai Sou No cansaço Procuro 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 Parece estar Sem só a solução Procuro 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 Procure Procuro Procure Onde a realidade, a minha saudade, meu peito invade. Saudade, meu peito invade. Me vejo o céu, procuro o seu nome, onde está? Você, meu bem, não responde, não responde, onde está? Você, meu bem, não responde, onde está? Você, meu bem, não me responde. Ainda estou sovendo, o anjo da pílula, a tanta forma de planeta, terra, por aí. Aparece que o sol me taca a cabeça, cheia de merda. E quem me dá no planeta, até o fim do meu amor. Eu te troco, eu nasci, meu amor, eu te troco, estou aqui. Sobre voando, ainda sobrevoando. Estou parado, estou me voando, estou me voando. Estou parado, estou me voando aqui. Estou sobrevoando aqui, na terra, parado. Estou sobrevoando aqui. Estou sobrevoando aqui.